Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar de meio Lá na gangorra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que este alguém era só ela Ela sabia que este alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele bosque Só os passarinhos viram nosso amor nascer E a gangorra após um beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando foi nosso amor Até que um dia tudo veio se acabar Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar de meio Lá na gangorra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que este alguém era só ela Ela sabia que este alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele bosque Só os passarinhos viram nosso amor nascer E a gangorra após um beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando foi nosso amor Até que um dia tudo veio se acabar Lá na gangorra E a gangorra após um beijo E a gangorra após um beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando foi nosso amor Até que um dia tudo veio se acabar E assim girando foi nosso amor E assim girando foi nosso amor Até que um dia tudo me deixou Obrigado.